Não manda! Pode ser! Que hora? Fala, moleques e bonecas! Beleza? É resendível aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Um dadé! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem épica demais que eu vou fazer aqui junto com a Letícia Azevedo. Exatamente, galera. Letícia vai me ajudar a trollar a Ana. Sim, vai ser top. Vai ser muito top, gente. A Letícia é muito amiga da Ana. Vocês devem saber disso, né? Sei do passado. Há muito tempo, sabe do passado. E hoje nós vamos trollar ela justamente com isso. Vamos trollar com o passado dela. O ex-namorado dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o celular da Ana, roubar de alguma forma. Não, fácil. Você conversa com ela, eu roubo, saio correndo, a gente se encontra. Enfim, não sei. A gente vai pegar o celular. Você sai da senha dela. Sei. Nossa, velho! Isso vai ser muito top, hein? Isso vai ser muito top. Aí a gente vai entrar na conversa com o ex e... Conversar com o ex-namorado dela. Como que é o nome do ex-namorado dela? Guilherme. Guilherme. Meu Deus. Ok. Senhor Guilherme. Tomara que seja o mesmo número, né? Porque ela tem o contato também. É, tomara que ela tenha o contato. É, mas acho que tem. Hoje a gente busca em conversa. Não sei. Guilherme. Ok, então, galera. Vai ser essa trollagem. Eu quero que vocês arrebentem o dedo no like, tá? Muito like. Deixa muito joinha aí. 100 mil likes é assim, no mínimo. Porque se chegar a 100 mil likes, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o João. Não, e o João também vai ficar muito com o saco da minha. Não, ele vai mesmo. Nossa, ele vai ficar muito bolado. Ele vai ficar mesmo. Agora eu fui para pensar. Porque o João, velho. Nossa, ele vai ficar bravo porque voltamos com o ex. Óbvio. Nossa, cara. Vai ser uma trollagem dupla mesmo. Vai. Então, galera, regaça de like aí. 100 mil joinhas aí, no mínimo, tá? Se inscreve no canal para a gente chegar a 21 milhões também, tá? Manda aí para o seu amigo, para a sua amiga. Manda para todo mundo. Divulga. No grupo do Zap. No grupo do Zap, do Face, do Snap, de todos os lugares. Demorou? Então, é nóis. Ah, e o último detalhe. A DR Clothing, velho, está com uma coleção top demais. É a minha marca, essa daqui, tá? E a coleção nova chama The World Is Ours. Então, compra. Porque tem camiseta nova, tem bermuda nova, tem chinelo, tem boné, tem óculos, tem muita coisa legal, tá? E agora, em dezembro, vai ter uma promoção super top que quem comprar qualquer produto em dezembro, tá? Vai concorrer a participar aqui, ó. Visitar a casa. Nossa, que top. Exatamente. E essa semana, quem comprar essa semana aqui, essa semana agora, vai concorrer a uma videochamada comigo em vídeo. Então, por exemplo, você vai estar aqui, ó, conversando comigo em vídeo. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, vamos que vamos, galera. E o último detalhe é o meu canal novo, que está aqui na descrição. Tá? Se inscreve lá, canal novo. Já está com dois vídeos. Vai lá se inscrever. Fechou? Então, é nóis demais. Agora, partiu? Partiu. Vamos dar uma olhada onde que ela está, para a gente pegar. Fechou. Vamos lá. Vamos tentar gravar tudo isso. Vamos lá. Para postar, acho que o Instagram está bom então, mas o celular eu peguei ele. É Wi-Fi, eu acho, né? Eu acho que não. Ai, gente, está perto. Ai, cara! Agora, a gente tem que ver... Agora, a gente tem que ver a... Já está bloqueada. Já está bloqueada. Você tem que desbloqueada? Cara, meu filho, eu não vou lá na boda. Nossa. Nossa, cara, minha filha. Ô, Fé. O quê? Como que é o nome do ex? É ela? Guilherme. Acho aí, deve estar por aí. Vai ter aqui, será? A cheirada, ele está dando a volta. Pedro! Ah! Pedro! Ah! Devolve, velho. Está bom no céu. Ica! Letícia! O que foi, minha filha? É isso, meu? O que é? É muita mancada, é isso? Mancada? Não, não. Caraca. Nossa, você mandou? Mandei. Mandei um e aí, tudo bem? Nossa, amiga! Ele mandou um pouco, então, né? Ele mandou. Hum? Tudo bem com você? Ai, caraca! Estou bem, então, bem. Ela parou de mim. Entra, galera. Nossa, que susto, mano. Mano, pelo amor de Deus. Manda pra ele, assim, que ela está com saudades. Calma, amiga. A gente está falando que você está com saudade dele. Estou com saudade de você. Nossa! É tia! Vem aqui ver. Olha lá, posso pra ela. É o Guilherme, amiga. Vem falar isso agora? Ele mandou. Caraca! Fala assim, sim. Eu acho que eu ainda te amo. Eu acho que eu ainda te amo é bom, hein? É. Menina, manda uma coisa agora! Não, minha filha! Ela está falando comigo, rapaz? Faz alguma coisa. Eu falei quem era o seu ex? Eu acho que eu ainda te amo, velho. Então você vai matar, ela vai matar. Nossa, ele mandou um Ana. Ele mandou um Ana. Nossa! 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 Parece que eles filmem, tá ligado? Nossa! Meu Deus, eu sei perfeito, hein? Nossa, velho. Amiga! O que vai voltar? O Guilherme acabou de falar. Ana, não faz isso, por favor. Você quer que eu possa o quê? Quer mandar um áudio pra ele? Manda um áudio. Vai lá. Pedro, isso não se ingrata, velho. Não se ingrata. Eu vou te agradecer. Esse tipo de áudio eu não vou mandar, não. Não, tem que falar uma declaração. Fala. Gui, por favor, meu. Gui. Por favor, Atícia. Gui, por favor. Por favor, por favor. Te amo, amiga. Me dá uma chance. Isso. Gui, por favor, me dá uma chance. Eu me estou namorando com o João, mas assim, ó. Vai, Letícia, brinca um pouco, brinca um pouco. Nossa, velho. Ele tá ditando, calma. Deixa ele ditar. Nossa, eu juro que eu agora eu tô tenso. Ô, amiga, de poeira, viu? Tá nas minhas mãos, é suave. Vai, vai, vai. Ele tá ditando, vamos ver. Ele tá ditando o quê? Gui, por favor. Não sei, depois daquilo que você fez. Poxa. O Caíto, o que que ele fez? Você. O que que ela fez? A gente teria que conversar pessoalmente. Vamos marcar, vamos marcar. Poxa. Vamos conversar, então. Meu irmão vai matar. Nossa, o João vai matar. Vai, vai, vai. Você não tá namorando. Que é con... Nossa. Fala assim, não tem problema. Você não tá namorando. Mas não tem problema. Tá quietinho, você tá trabalhando? Nossa, velha. Ô, Guilherme, tá adorando. Ele tá, hein? Juro. Ei, ele tá, velho. Ô, mas não fica bolada. Não, ela fica muito bolada. Ela já tá, puta. Não fica bolada. Vai quebrar o vidro, louca. Quebrou o vidro? Eu mato. Como assim? O que que eu falo? Como assim? É... Então. É porque... Você tem ciúmes? É porque não estamos bem. Começamos... Começamos errado. Eu ainda gosto de você. Eu estava afim de você. Amiga. Nossa, mano. Juro. Ele te ama. Juro. Você é o saíro. Para! É, é boa. É, pra quê? É. Ah, ela pegou. Não, tá saindo. Que raiva. Que raiva. Que raiva, velho. Você deveria ter me chamado antes. Me encontra sábado. Nossa, mentira. Juro. Olha, vem ver o que ele falou. Mostra, mostra pra ela. Olha aqui. Ó. Você deveria ter me chamado antes. Me encontra sábado. E a gente conversa direito. Você está mandando pra ele, velho. Ai, amiga. Está presa agora. Pode vir. Pode vir. Você está mandando pra ele. Aqui, ó. O que você quer que mande? Caraca, mano. Juro. Não manda. Pode ser. Que hora? Isso é a melhor coisa do mundo. Que horas? Que horas você quer encontrar ele? Não, vai, vai. Vai chorar. Não, não vai. Que horas? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fala, amor. Fala. Que horas, Ana? Olha lá. Uma seis. Uma seis? Uma seis, tá bom? Uma coisa. Eu só vou falar uma coisa. O que você está fazendo comigo é sacanagem, tá? É sacanagem. Uuuuuh. Pra bola, ela. Eu posso te buscar. Nossa, velho. Eu posso te buscar, gente. Ele te busca. Ele falou. Uuuu, agora eu acho que eu vou mandar um áudio, hein? É, eu acho que é melhor. Falando que é brincadeira. O que você está mandando pro João? Você não fala pro seu irmão? Eu falo depois. Nossa, eu passo pra te buscar, ele falou. Falou, nossa. Capaz mesmo. Manda um áudio, você quer me ver. Chega, velho. 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 Então, é a Letícia, amiga da Ana. A gente está brincando. Foi mal. Foi uma trollagem. Fazendo uma trollagem com ela, tá? Foi brincs. Ela está meio bravona. Você está zoando, viu? Ela ama o João. Você está falando do seu ex por quê? Ela ama o João. É a Joana, então foi mal aí. Nossa, você mandou pesado agora. Nossa, tem que falar o quê? Ela ama o João. Joana. Nossa, senhora. Mas tem que falar o quê, menina? Vai ficar do dia. Tem que mandar real, ué? Enfim, galera. Conseguimos, tá? Nossa. Ele escutou, meu. Vixe, eu não vou nem mais ouvir. Então, galera. Escutou. Foi top demais essa trollagem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mano, gostou? Arrebenta de like. Like, né, amiga? Muito joinha. Se inscreve no canal para não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Fechou? Um beijo para vocês. Segue a gente aqui no Instagram. Segue, 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 segue. Fala, Fer. Perdi uma amiga. Segue a gente no Instagram. Segue aqui na Instagram rápido. Lembra do meu canal novo que está aqui na descrição. Se inscreve lá. Porque é um canal muito legal. Ela tem conteúdos diferentes que eu posto aqui. Tá? E é nóis demais. Lembra também da DR Clothing. Qualquer roupa que você comprar, qualquer produto que você comprar essa semana, você vai concorrer a uma videochamada comigo. Tá bom? Um beijão. E, Joana, firme e forte, hein? Firme e forte. Valeu, valeu. Que Deus abençoe. Tchau. Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido para você poder assistir.